Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, entrando no ar mais uma vez e infelizmente em edição extraordinária. Hoje, sábado 18 de março de 2017, perdemos Chuck Berry, grande Chuck Berry, lenda do rock. Fiquei na dúvida se alguém assistia numa noite de sábado o vídeo, mas não tem como. Tinha que deixar o registro, como eu disse, uma grande lenda. Ele estava sumido um tempinho, se bem que não tem muito tempo também, um vídeo de notícias de sexta-feira. Eu falei que ele estava gravando um disco novo, dizia que seria o primeiro disco de inéditas dele em 40 anos. Estava feliz com isso, o cara com 90 anos de idade voltando, eu estava curioso. Mas infelizmente ele foi chamado antes disso, uma lenda dos responsáveis pelo rock and roll que tanto amamos. Por isso que eu quis fazer esse vídeo rápido, essa homenagem. Até mesmo para a galera mais nova que curte rock e não tem muita noção de quem foi de fato Chuck Berry. Saber um pouco mais sobre ele, a gente escuta muito o nome Chuck Berry, mas... Enfim, ele morreu no Missouri, Estados Unidos, foi encontrado em casa já morto pela polícia que foi chamada. A causa da morte ainda não foi revelada. A polícia confirmou com o seguinte comunicado. O departamento de polícia do condado de St. Charles, infelizmente, tem de confirmar a morte de Charles Edward Anderson Berry Sr., melhor conhecido como o lendário músico Chuck Berry. A polícia respondeu a um chamado médico de emergência em Buckner Road, aproximadamente meio-dia e 40, horário local aqui no Brasil, 14h40, de hoje, sábado. Dentro da casa, socorristas observaram um homem que não respondiam e imediatamente administraram técnicas salva-vidas. Infelizmente, o homem de 90 anos não pôde ser ressuscitado e foi pronunciado morto às 13h26min. Esse foi o comunicado da polícia. Segundo a polícia, a família pede privacidade durante esse momento de perda. Tem um advogado, um amigo meu, com quem eu trabalhei há alguns anos, e sempre quando eu encontro o cara, que era o chefe dele, que ensinou as coisas pra ele, né, eu falo, esse é o verdadeiro mestre dos mestres. E eu acho que esse é o caso do Chuck Berry. Às vezes as pessoas nem escutam tanto as suas músicas, ele estava meio sumido, de fato. Mas se você perguntar aos Beatles, aos Rolling Stones e vários outros, eles vão dizer que Chuck Berry era o mestre. Como eu disse, por isso mesmo, o mestre dos nossos mestres, digamos assim. É só colocar um DVD do ICDC pra rodar, né? Qualquer pessoa, pode ser uma criança de 5 anos ou um senhor de 90 anos, vai reparar logo naquela dança maluca, né, do Angus Young, o guitarrista, o chamado Passo do Pato. Certamente essa pessoa vai ficar ainda mais impressionada quando for informada, caso ela ainda não saiba que quem inventou essa dança, né, lá nos anos 50, foi um cara chamado Chuck Berry. Então, Chuck Berry acaba sendo muito conhecido por causa disso, mas a influência dele pro rock, pra música, vai muito além, né, desse Passo do Pato. Ele foi um dos responsáveis pelo rock and roll, tal qual conhecemos hoje. A sua música começou a tocar fundo nos adolescentes, através da empolgante Maybelline. Foi a primeira faixa gravada pelo Chuck Berry, em 1955. Até chegar lá, quando ele tinha 30 anos de idade, ele teve que percorrer um longo caminho. Não foi fácil, misturou muito talento, um pouco de sorte também. O Chuck Berry começou a tocar violão ainda criança, mas o aprendizado acabou interrompido, porque ele teve que ser internado, né, em um reformatório, porque ele foi pego lá roubando, ele tava com uma arma de fogo. Aí, logo que ele saiu de lá, inspirado no guitarrista Louis Jordan, e também no Nat King Cole, os ídolos dele, né, ele começou a se apresentar ao vivo ao lado de diversas bandas, misturando rhythm and blues, country e outras coisas. Aí, em 1955, foi a dose de sorte. Durante uma visita a Chicago, Chuck Berry conheceu Muddy Waters, que lhe sugeriu um encontro com Leonard Chess. O Chess, que é o dono da Chess Records, né, famoso selo, que tava investindo muito na música negra. E foi aí que aconteceu a gravação do Maybelline, que chegou ao Top 5 da Billboard. Na terceira sessão de gravação, o Chuck Berry gravou aquele que seria um de seus maiores sucessos, né, o Roll Over Beethoven, todo mundo conhece. Até 1960, ele registrou algum dos principais sucessos, né, do início do rock, dando um novo impulso à guitarra elétrica, por exemplo, Sweet Little Sixteen, Rock and Roll Music, School Day, Around and Around, Little Queenie, os Rolling Stones sempre tocam, Johnny B. Goode, claro. O modo de cantar dele, claro e direto, trouxe uma nova disciplina que ainda não existia no gênero, influenciando diversas bandas que surgiriam depois na invasão britânica. Os Beatles regravaram Rock and Roll Music, entre outras, e os Rolling Stones Eden, né, com registro de Come On, primeiro single da banda, uma música de Chuck Berry. Revisitação de Berry em várias apresentações ao vivo da banda até hoje. Os americanos dos Beat Boys praticamente reescreveram Sweet Little Sixteen para gravar o seu primeiro Arrasa Quarteirão, né, o Surfing USA. E para quem quiser escutar um disco do Chuck Berry, para conhecê-lo melhor, eu indico esse After School Session, 1957, é o seminal álbum dele. Já vale pela capa, né, mas ele ainda tem muito mais. O segundo disco lançado pela Chess Records, traz a primeira grande coleção de canções do Chuck Berry, após o lançamento de singles esparços, né, e de muito sucesso, como Maybelline, Roll Over Beethoven. Foi a partir desse disco, After School Session, que o nome dele se firmou, né, como um dos grandes astros da música. E ele parecia, de fato, inatingível. Sucesso nas paradas, no cinema, nos palcos. Durante uma apresentação no Newport Jazz Festival, de 1958, ele estreou a Dança do Pato, que eu falei antes. Mas, em 1961, quase tudo foi por água abaixo, porque a polícia flagrou, né, ele transportando uma menor de idade, fronteira fora dos Estados Unidos, para, entre aspas, propósitos imorais. Ele foi preso 19 meses por causa disso. Ficou atrás das grades. Nesse período de encarceramento, ele escreveu diversas canções. Algumas delas apareceram depois no Top 30 das paradas. Um show gravado ao vivo no Manchester Arts Festival. Foi em 1972, se não me engano, deu a Barry mais um imenso sucesso. My Dinga Link, que alcançou o topo das paradas britânicas e norte-americanas. Mas eu acho que esse foi meio que o último suspiro de grande sucesso do Jack Barry. A partir de então, ele não teria mais uma banda fixa. Os seus shows não seriam mais os mesmos. Em parte por culpa dele, é verdade. Ele pagava o mínimo possível aos músicos que o acompanhavam. Só topava da bice, o dono da casa de espetáculos lhe concedesse um extra. Em 1979, eu sei disso, foi o ano que eu nasci. Ele ainda atravessou um novo problema com a justiça lá dos Estados Unidos por sonegar imposto. O cara estava meio erradão lá. E a partir desse momento, e assim como tantos outros colegas de sua geração, o Jack Barry passaria a viver mais dos seus sucessos do passado. Mas esse fato não tirou um milésimo de sua importância para o rock e para a música. Não foi por acaso que John Lennon disse a célebre frase, abre aspas, Se tivéssemos que dar um novo nome ao rock and roll, certamente seria Chuck Barry. E é isso. Quis gravar esse vídeo porque estava... A gente tem que falar, né? Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Viveu bem por 90 anos. Quem dera chegar lá com saúde. Mas a gente também não pode deixar de passar em branco, né? Porque eu vejo muita geração, muita galera mais nova principalmente, que é fã de rock, mas ainda não foi lá atrás pesquisar. E às vezes nem sabe o que é Chuck Barry. Acha que o rock nasceu, sei lá, com o Foo Fighters ou com o Guns N' Roses, tudo. Ou até com os Beatles. Não sabe exatamente o que está lá atrás, né? O que influenciou esses caras. Exatamente o que eu chamei de mestre dos mestres, né? E esse aqui é o mestre dos mestres. Vou mostrar o disco de novo que a galera deveria ouvir hoje. Esse domingo, né? Para se lembrar do Chuck Barry. Grande disco. Um dos melhores discos de rock dos anos 50. E se você quiser, deixa aqui no comentário, aqui embaixo, qual a importância do Chuck Barry para você. Se você gosta dele, se você não gosta. E é isso, né? Hoje é sábado. Sábado já, madrugada de sábado para domingo. Segundo a gente está aqui de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau. 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 Tchau.